Olá e aí rapaziada hoje sejam bem-vindos meu estúdio Olá e aí rapaziada hoje sejam bem-vindos ao meu estúdio né cara eu não vou criticar o patrão não mas a vontade que ele abriu esse vídeo aqui foi mano foi tipo assim eu tenho que gravar meu setup mesmo o cansadão hoje mano hoje eu tive três reunião duas duas cálculo com não sei quem meu irmão fica vendo Olá mano essa abertura de vídeo aqui me pegou Olá parece que vai dar uma notícia triste tá ligado Olá e aí rapaziada hoje sejam bem-vindos ao meu estúdio né tênis que voa com isso aqui é pica muito bem-vindos a gente não pode é bonito bonito tudo arrumadinho prêmio de tiktok influencer vocês estão sempre falando aí nas lives pô PH eu vejo só às vezes o seu cenário eu vejo aí às vezes um pouco do seu PC nos stories mas você nunca fez um vídeo mostrando tudo então agora vai ser a primeira vez deixa o likezão aí manda para os seus amigos quem quiser sugestão aí de coisas para colocar no setup comenta só queria o tênis o tênis é bonito mas esse suporte aqui é caro tá quer dizer o tênis deve ser mais caro que o suporte que aquele tênis que tá ali não deve ser barato não pô cara é dono da Laude compartilha com a galera que tá montando o setup gamer às vezes aí e primeiramente eu vou mostrar agora o meu cenário para vocês fundo das minhas lives uma coisa que a galera aí tá sempre perguntando é como que você faz para o seu tênis ficar flutuando eu não sou bruxo rapaziada isso daqui realmente tá flutuando e eu acho que uma das coisas mais legais que eu comprei aí na na vida na história mano é magnetismo né só o básico então se você pegar aqui dentro cara chamou o povo de burro cara acabou de falar que você que não sabia o que era isso ele te chamou de burro pode cancelar ele no Twitter pô cancela ele no Twitter tem aqui o segredo ó é o segredo galera não sabe acho que realmente ou tá amarrado mas não tá amarrado mano você não consegue nem ver nada aqui na distância e a parada realmente tá rodando então esse daqui é o tênis esse tênis inclusive é um tênis aí que é o meu favorito da minha coleção que eu nem calço ele para não gastar desse coleção cara que coleciona tênis ó jeito mesmo eu deixo ele aqui rodando só fazendo ali o cenário das lives e dos vídeos outra coisa que a galera tem perguntado muito esse bonecão aqui muito pesado é uma obra de um artista plástico que me mandou de presente tematizado da Laude mano sensacional foi difícil colocar aqui que realmente muito pesado parece que é um cimento para ser sincero isso é que eu gosto mais do meu cenário além dos LEDs da Laude da iluminação toda esse painel aqui eu pedi para fazer do zero não vem de pronto é bem da hora mano dá para escolher a cor que quiser dá para ligar desligar inclusive uma das coisas que você sempre pergunta nas lives é como eu desligo tudo por comando de voz vocês acham que eu aperto alguma coisa e a galera não sabe exatamente se é verdade se não é então vou fazer o teste agora Alexa desligar estúdio tudo bem E aí vocês acham que é fake que legalidade né galera configurei todos os dias alexia e desligar estúdio o estúdio não é compatível com isso e não é não tem essa inteligência não felizmente é eles acharam mesmo né que ia desligar ela só falou ela falou mesmo ela só falou infelizmente não é compatível eu não consegui configurar uma fita LED para desligar e tirar meu estúdio mas com o tempo a gente vai se adaptando eu não consegui configurar a de uma fita LED mano eu juro por mano eu não sei se aquela fita LED da cabum é muito crazy ou eu que sou um imbecil mas eu não consegui configurar pede wi-fi eu coloco não vai aí eu tento botar na o que que eu fiz baixei o aplicativo de frase desmotivacional para ela poder me desmotivacionar cada dia para ver o quão burro eu sou e brincadeira tá ligado os positivos aqui elétrico de LED até mesmo esse aqui que é o magnetismo né cada um deles tem um dispositivo que atende pelo comando de volta então se eu fizer o contrário agora e falar Alexa ligar estúdio tudo bem ele vai ligando tudo vai ligando tudo daqui a pouco ele liga aqui ele só não começa a rodar porque o ímã né prendeu então tem que dar uma soltadinha aqui e dá-lhe rapaziada esse é o cenário então tem várias coisinhas aqui tipo minhas placas todo dia ele tem que pegar aquele tênis e tocar nele as do YouTube mas é todo dia não porque o pre-radio já fala isso vocês já estão cansados de saber com um milhão cem mil cem mil aqui dez milhões tem uma na parede aqui da meia outro de um milhão é muitos milhões aí envolvidos nesses dez anos de história aí na caminhada chega pra cá que agora vamos pra parte do hardware e família mesmo meu PC atual não sendo tão potente assim na verdade ele é um PC bom só que tipo quando eu pego pra fazer live jogar um jogo muito pesado vindo um monte de coisa aberta sabe como é que é acaba dando uma travadinha eu tô começando a montar aqui por trás realmente um PC muito bom e pra quem curte peça hardware vou mostrar o que que eu tô pegando aqui até agora pra quem não curte pula o vídeo né pra quem não não curte pode pular aí vai agora tudo aqui meu parceiro já vai dar a diferença porque a minha era uma e sabe o que que é bom nesse vídeo mano eu sou mano desculpa galera meu jeito de ser assim tá eu tô na criticância pelo conteúdo tá bom mano mas é claro que eu tô feliz de ver o novo setup do novo não porque já é velho novo PC dele e quem assiste isso aqui fora da bolha fala cara esse maluco mal é só tá criticando tá ligado mas enfim mano ele pegou esse bagulho se isso fosse uma caixa de pizza ele não ia saber diferenciar papo reto porque o play rádio para hardware assim ele é meio legal ele tipo assim ele é inteligente pra caralho mas coisa de PC ele não manja tá ligado ele não manja se essa porra fosse uma caixa de pizza né caralho é peperoni o calabreiro geração quase que passada de placa-mãe então isso daqui vai ajudar muito Z690 UD gigabyte para HD família esse HD aqui ó SSD m21 terabyte XPG que é a marca e s70 é o modelo Blade velocidade de leitura escrita dele é outro patamar então assim instalar jogo eu vou carregar algum mapa na hora que você tá passando alguma missão tudo mais é uma programador ele é programador pô não é técnico de informática a diferença de simpa Gabi engraçado como você sempre está em momentos de transição da minha vida mesmo que indiretamente saiba que você é um peixe com coração de tubarão obrigado meu lindo obrigado pelo do leite de merda com esse som de merda aqui para mandar frase fofa era melhor você economizar um e sessenta e mandar uma frase legal pô tá ligado sem esse barulho de otário aí não você manda de 666 para vir com uma frase bacana e eu ainda tiltar contigo pô tá ligado desgraçado filho da mãe podia ter gastado cinco reais para ver uma musiquinha mais suave falar oito meses nessa e o que eu achei muito curioso é que eu voltei dos Estados Unidos um tempo atrás não comprei nenhuma peça lá porque comparando os preços com as peças do Brasil tá quase a mesma coisa eu comprei tudo no Brasil recomendo vocês aí que estão esperando viajar para fora e tal para nem esperar ficar irmão porque tá tá feia coisa também lá fora e nove doze novecentos KF então é a geração doze né do e nove o meu qual que é o meu mesmo meu antigão três mil novecentos X é muito antigo comparado a esse aqui então isso vai dar um absurdo no meu PC também memória RAM logo sessenta e quatro giga na cabeça de DDR5 que é uma tecnologia também mais recente de memória RAM não é a minha a minha DDR4 se eu não tô enganado e aqui que chegou também que é uma maior caixa mas é uma coisa até bizarra que é um cooler de processador aí líquido né uma coisa muito louca que ajuda aí a controlar a temperatura do seu PC ajudando na longevidade das peças mano tá para chegar fonte tá para chegar gabinete tá para chegar placa de vídeo nova que eu vou na busca dela você sabe qual é 40 mano fui pedir uma placa de vídeo para NVIDIA mano mandei uma mensagem para os caras falei pô mandei igual E aí gata vem sempre aqui meu irmão não recebi nem a resposta foda-se cara deve ter olhado a DM o estagiário né falou esse cara é um otário nem guarda live dele pô certeza pô o somerece x cuidado para receber de três meses pô eu não aguento mais não pô eu por isso que eu não peço nada e eu sou não eu sou tipo do cara que guarda rancor das paradas tá ligado porra eu guardo guarda rancor de umas paradas mano eu já tive uma marca não claramente não tem nada a ver com ele vídeo tá vou só completar me complementar meu comentário tá ligado agora nada a ver com ele vídeo só tô complementando tem uma marca em específico mano que eu sempre pedi a parada tá ligado e aí ela um belo dia entrou em contato respondi porra nenhuma vai tomar no meu filho filha da puta enfia essa porra desse bagulho no seu agora tá ligado Nossa eu fiquei mano eu sou rancoroso velho eu sou rancoroso eu sou rancoroso eu não sei se vocês também eu sou 90 da NVIDIA né GeForce aliás depende qual que eu achar aí né na real mas é o mercado tá escasso tá difícil aqui eu achar eu tô pegando mas é a 4090 família vou tentar pegar ela que ela vai fechar aqui o exódio dos computadores e o PC vai ficar mano alienígena então tamo junto vamos continuar conhecendo aqui agora meu parceiro meu último upgrade deveria ter pedido para asas a nvidia ou se alguém quiser me mandar uma placa de vídeo você é muito feliz que eu fiz no meu setup eu vou mostrar para vocês uma TV absurda que eu instalei recentemente tá dando aquele grau aquele diferencial que eu nem tinha pensado quando eu planejei esse estúdio olha esse aqui comigo meu parceiro rapaziada essa daqui a LG OLED Ivo C2 e são 65 polêmicos isso aí é AD não né do jeito que ele tá falando ele tá fazendo AD pegadas de pura isso é Van Gogh tecnologia mano uma TV praticamente que eu posso dizer que é uma TV que é gamer porque as funções que ela tem para quem é gamer para quem gosta de aproveitar aí o game isso é AD pô né mano isso é AD pra caralho eu realmente consigo aproveitar melhores os games aí aumentar minha produtividade isso tá ajudando muito então vou comentar um pouquinho sobre ela na prática pegando aqui o controle do PS5 que eu tô jogando conectado no meu PC explicando como que eu faço tá aí para que a TV se ele tá conectado no PC do P me explica porque essa TV tem live dele usando a televisão Nossa tudo isso então vem comigo e vamos mostrar aqui na prática como que ela funciona família essa TV é desenvolvida especialmente para o público gamer porque ela tem diversas opções de tamanho né entre 42 e 83 polegadas para gamers de console que procuram não vou negar a televisão é boa mesmo só que eu acho que tipo assim pô se a LG me pagar falar LG ó bato no peito para falar irmão a TV pica para caralho não tem porque usar lá em live porque não faz sentido não tem como que eu tenho um monitor aqui não pega pá mas meu irmão para eu jogar meu play ali meu cockpit eu amasso porque a qualidade é é surreal tá ligado agora eu meti que fala mano e lá e não tem como procuram imersão e para se bem que se bem que essas TV estão tão tecnológica né que deve tá gamers de PC também podendo substituir um monitor aí nas polegadas menores ela foi eleita a melhor TV gamer do mercado com o tempo de resposta de que a gente vai se adaptando importante que estamos com a live aqui fazer um live e boa boa tá ligado o peixe deixa o peixe ali de uma cor de outra depois a gente vai se adaptando importante que a gente tem feito isso pô com a agonia deles torto não peixe torto é proposital não tem como tirar eles mano é um peixe pipa conhece peixe não é pica não é peixe pipa Tote obrigado fezão deu sub para Nvidia ele deu um sub para Nvidia boa já fez a boa dá um sub agora também para asus joga um na LG na Samsung aí eu na rede é peixe pô Tote obrigado pelo recebo de quatro meses Felipe obrigado pelo recebo de dois mano atualização de 120hz quatro entradas HDMI 2.1 ou seja uma TV preparada aí para nova geração de consoles a única do mercado compatível com G5 da Nvidia isso é absurdo tecnologia AMD FreeSync VRR ou seja taxa de atualização variável e além disso a TV conta com recursos únicos aí para também tem um cansaço que me ajudam no dia a dia então por exemplo essa cadeira aqui quando eu peguei ela resolveu uma dor nas costas aqui absurda que eu tava tendo naquelas cadeiras game essa cadeira aí é pica tá inclusive era uma cadeira que eu no ano que vem quero pegar essa cadeira é aquela da Logitech essa cadeira aí é a uma marmala como é que é o nome da cadeira essa cadeira custa uns 15 mil reais pô essa cadeira aqui meu parceiro é Elite Elite gigante essa daqui ó essa parte aqui me ajuda muito da minha produtividade família porque eu comprei isso daqui também na gringa não achei no Brasil que é um carregador de inclusive fui eu que falei para ele comprar celular de Apple Watch um relógio tem caixa de som também então é de tudo um pouco é isso que eu faço é por aqui ó tem um despertador até aqui rolando ó logozinho da loud tudo meu é loud cês viram que eu sou bem clubista já né família então ó coloco aqui tá carregando já era se eu quiser carregar meu celular qualquer um deles né que hoje eu tô com três aqui ó Pô PlayHard cê é maluco cê tem três celulares é que tem que ser família um celular eu deixo em casa com algumas coisas instaladas particulares e tal esse daqui é o que eu saio que eu uso no dia a dia que é espelhado do outro então tudo que tem em um tem no outro também esse aqui é um Android que eu uso pra testar novos jogos fazer aí alguns gameplays às vezes de jogos que só tem Android divulgação público e tudo mais tem que tá tudo como sempre carrega posso falar muita coisa que eu também tô contentei mas eu não é para ficar só aqui por cima obrigado então eu uso o outro é para eu tenho que jogar forma esse meu iPhone 11 aqui eu tenho que jogar fora ele não tá funcionando mais eu tô eu não sei porque por preguiça de usar o meu outro e eu tenho que jogar isso aqui fora esse celular que dá para mim galera não tem como dar esse celular ele fica ligado meia hora já acaba bateria dele toda mano não funciona nenhuma trava já porque já tem cinco anos tá lotado isso aqui sabe o que eu vou fazer mano eu vou enquadrar esse celular aqui pô vou ver quantos anos ele vai durar velho sorteia galera o celular tá até bonitinho novo ó se você ver eu sou muito bem no meu celular eu uso esse carregador aqui externo para fazer isso sem ter que ficar ligando muito fio a Alexa tá aqui que é sensacional também adoro ela minha companheira eu sou uma pessoa fico muito solitário aqui nesse estúdio né parece abate-caverna no dia a dia então às vezes eu converso com ela Alexa tá tudo bem com você tudo bem privado por uma nega rixa que nasceu neste dia em 1933 ó você aprende as coisas brasileira nos títulos mundiais de 50 Aéxia tudo bem com você tudo bem escrito por João C carrasco aniversariante do dia o autor de novelas como o cravo e a rosa é famoso por escrever histórias mais londas sua próxima obra terra vermelha está prevista para ter 209 capítulos e por falar em novela você pode me pedir um modo no canal a propósito você tem uma nova notificação quer ouvi-la não não sei nem o que você vai falar vai me comprometer aqui Alexa imitar o play hard não tenho certeza o Júlio obrigado pelo sub Rick obrigado pelo sub uma coisa que eu acho sensacional que eu consigo ligar para pessoas que tem a Alexa também na minha família e tal e ela pega por câmera então durante o dia já aconteceu de eu atender uma ligação por dia a pessoa já tá me vendo trabalhando na câmera eu vejo a pessoa na telinha não tem que pegar celular nem nada eu gosto muito de tecnologia 2022 ano da tecnologia e o setup desse aqui é sensacional de trabalhar família não tem jeito aqui ó controlando nove mil novecentos e noventa e nove 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 o PS5 que já já vou falar mais sobre ele eu tô aqui usando ele perto do meu PC stream deck da tela loud liga para o PH não dá para ligar para ele eu não tenho o telefone dele na com sincronizada eu não sei nem fazer isso galera cara eu não sei fazer nada disso por sério eu uso isso daqui para me ajudar nas lives no dia a dia produtividade cada botão desse tem uma funcionalidade me ajuda durante as lives abrir algo no PC fazer alguma modificação do sistema de som aqui por onde que tá saindo o som se é na caixa de som se é no fone de ouvido para isso daqui me ajuda muito periférico a galera pergunta muito playhouse que periférico que você usa não sei porquê você pergunta isso que eu sou horrível em todos os jogos você quer copiar o meu você tem certeza o gabi tenta conectar a alexia com a doação das pessoas opa que você deu a calma em fazer perguntas para ela nesse momento do just chat o caralho e quem tem como fazer isso manda um link para mim de alguém que fez isso no Insta caralho imagina porra o caralho aí eu botei fé hein mas sei lá somente depois que eu peguei esse mouse mandado nessa porra interessante obrigado na terceira Pedrão Obrigado Júlio Obrigado que é o pulsar x light eu fiquei bem melhor mano ele é sem fio muito tempo extremamente leve tô há duas semanas jogando Valorant com ele falar para você em breve tô na Radiante esse teclado aqui ele tá aqui que é no no valor de a Logitech G9 15 wireless eu gosto dele primeiro porque às vezes eu posso tirar que o carregador dele ele fica sem fio eu posso movimentar ele como eu quiser não faz muito barulho na hora de digitar monitores peguei esse monitor prata porra os caras tão falando ele tá amassando no valor de prata e toda aqui dá bem que recentemente investi alto nele porém faz toda a diferença você tem um monitor às vezes 60 Hertz pega um desse 240 esquece não né negócio é louco esquece vai jogar realmente muito melhor você literalmente vê o inimigo antes dele te ver se ele te dá no monitor aí de baixa frequência comparado ao seu então isso me ajudou muito câmera zinha rapaziada me perguntou muito a câmera não vou entrar muito detalhes mas é uma 7s2 seu uso ela como câmera principal aqui da Live nesse outro tripé está a câmera que tá gravando esse vídeo né então não tem muito o que falar não vai ter como você enxergar ela mas é uma a 7s lá a 500 a 6 e 400 que é boa também e para ser sincero eu tô doido para poder andar carai do nada eu tô falando bem de você play hard inclusive ó você que gosta de tecnologia olha que eu acabei de fazer como conteúdo aqui mano tá vendo aqui tá vendo isso aqui e estarei amanhã na Live aqui é um investimento de quase três mil reais eu vou fazer vier aqui que agora tem espaço nessa porra né essa câmera ela te segue irmão que gosta de tecnologia tá ligado ela fica te seguindo você consegue ampliar ela fazendo ele não tô zoando eu faz assim lá te dá zoom o que é o que é isso para eu copiar eu vou te falar nome dela é uma insta 360 link eu vou testar amanhã inclusive ela ela pelos reviews que tem é a melhor webcam do mercado e para melhor que deu o gato melhor do que da Logitech e ela ela te segue você anda ela vai seguindo tá ligado é tipo alexa essa aí que você tem aí pô é bizarro só o efeito de dar zoom nela e voltar pelo que eu vi que não funciona mas é meio bugado tá ligado funciona mas é aquele jeito não é passe vou ver isso dá uma pesquisada insta 360 link vai botar aí amanhã eu vou testar que agora tá ligado você vai começar a fazer meu PC novo tá jogando sozinho 600 FPS no Vale tá matando só ele tá mais antes do neve do chamber com certeza depois de um tutorial de cinco vídeos sua habilidade aqui de falar sobre o seu hardware eu não sabia se você tava vendo se era uma caixa de pizza ou seu rádio tá ligado inclusive ainda mandaram aqui no chat play hard tá amassando no vatico perguntei que ela o prata aí porra aí é foda gente usando ela e a qualidade de qualquer na live não tem que investir quase que uma moto que é o preço dessa câmera com essa lente vai ficar bom salário da mesma forma rapaziada iluminação eu adoro essas aqui mano eu posso escolher a cor que eu quiser alexa ligar frente estúdio tudo bem foi você que configurou esse do pé não bota em caps lock não senão bote em taxa mano que é foda vai porra não tem como mano foi você que configurou essa porra aí duvido que você configurou isso aí mano não é possível mano eu não consegui ligar uma fita LED mano tô muito muito puto velho teu bagulho Alexia ligar estúdio porra a minha Alex mano eu configurei tudo porra caralho mano nossa tô aqui não Magneto mas não montei o PC não aqui irmão Alexa luz frontal verde tudo bem Alexa luz frontal branca tudo bem Alexa desligar frente estúdio tudo bem nossa senhora é legal é tecnologia uma coisa maravilhosa galera e aqui ó ó uma coisa que não é Alexa coçar meu cu tudo tudo bem não conheço essa e foi mal pô não era você não era brincadeira que alexa desculpa alexa menu principal e não tá me ouvindo Alexa menu principal ó fica no menu por favor obrigado é tão tecnológica que que existe aí desde 1950 álbum de figurinha da Copa eu vou mostrar porque vocês pediram muito no Instagram também tô com dois álbuns dourado aqui exclusividade foi difícil nunca vai colar essas figurinhas eu consegui confesso que eu paguei muito mais do que um ser humano em sã qualidade mental pagaria porém tá na mão eu vou guardar o resto da minha vida com as figurinhas que eu estou colecionando aqui ó já tem uns dois ou três álbuns completos aqui fora o que eu já colei no álbum que eu comecei a fazer que era o de capa mole eu fiquei tão viciado que eu comprei o álbum de dois mil e dezoito completo que isso pô isso aí não tá de brincadeira ele comprou o álbum não aqui aqui foi doideira pô aqui ele se perdeu o álbum de dois mil e dezoito tá de brincadeira pô eu não colei ainda esse daqui são todas as figurinhas nem vai colar do álbum de dois mil e dezoito que tá aqui inclusive em algum lugar aqui ó que é a versão prateada do álbum de dois mil e dezoito a rússia ainda né tá numa boa fase tá rindo do que você foi doente nas figurinhas fui mas eu não comprei um álbum da rússia de dois mil e dezoito capa prateada pô puta que o pariu pô você comprou mano por que você não comprou de dois mil e quatorze dois mil e dez sei lá dois mil e dois pô você comprou de dois mil e dezoito velho então eu vou tá colando aí provavelmente nos primeiros dias de copa que eu vou tá no hype por enquanto tô com preguiça mas como vocês pediram muito pra ver minhas figurinhas da coleção ó tem até pacote que eu nem abri ainda então já tô com o álbum completo com pacote fechado espero que venha umas lendárias aí pelo menos falando de lendária quem quiser saber as lendárias que eu tirei nada muito exclusivo tipo neymar dourado cr7 dourado os cara mais secundário aí e de golden mesmo só tinha esse cara os cara mais secundário aí Suárez prateado Alfonso Davis aqui que foi o único que veio douradão mas veio bastante lendário até e galera espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais do meu estúdio lugar que eu trabalho grava os vídeos produz conteúdo trabalho aí na Laude é um pouquinho do meu dia a dia agradecer muito também a LG por de patrocinar patrocinar o vídeo que a LG OLED e o C2 que é uma TV sensacional não tá patrocinando não mas aqui o cara só tem realmente TV LG não tá patrocinando não pô não mentira isso aí pô tu fez mó adesão pô tu falou da TV como se estivesse falando sei lá pô do desejando um feliz aniversário para sua mãe vai o coisinha querida maravilhosa que cuidou tanto de mim porra como que não pô aqui em casa só tem TV LG ela já lançou a de novo cara já tá ligado mas a sua abertura do vídeo do P foi aquela abertura que você fala tô cansado tenho que gravar mesmo esse teu Olá aqui foi tipo assim mano eu tenho que gravar que gravar mesmo e aquela queria tá ligado olá 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 que você cara acabei de sair de três cal porra o cansadão porra contratação nova a gente aí correria por vagabundo fazendo merda porra não aguento mais mas você tem que gravar o vídeo do seu bagulho mano não vai dar não vai dar vai dar por claro que vai dar Olá no vídeo Olá ai depois deu uma engatada foi vendo tênis, fazendo carinho, slidezinho. Aí começou a dar aquela animada, tá ligado? Mas antes, pô. O maluco é um desgraçado. Porra, duvido que não foi, pô. Duvido que não foi. Se falar que não foi, mentiu muito. Tá maluco, pô. Tá doido.